Aê, vai começar a putaria, hein? É com eles mesmo, é a canê do funk, porra! Jacaré, 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 acima tenso, noite bela, ela toda cinderela, se pá, eu vou enguiçar, eu vou enguiçar Jacaré, manda paela, hoje nada me erra, tô pronto pra catucar, tô pronto pra catucar Menina da boca de mel, onde cê tá? É a canê do funk, tá, amiga? É o dude original,kedanta Quê esse talk B, 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 B B, B B, B, B B, B, B I'm the IDC, B I'm the IDC, B É de boca em pina e toma Eu vou te voar Uma tenso noite bela Ela toda cinderela Senta eu vou em bichão Eu vou em bichão Jogaremos na minha parela Foz que nada me erra Quando aberto guerra Quero uma guerra pra atacar E nada por trás me erra Quando cê dó É de boca em pina e toma É de boca em pina e toma É a caneta ou fã que tá a vida É de boca em pina e toma 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 É a cadeia do funk, tá?